Música Fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais um vídeo para o canal Games Radical E a gente vai continuando aqui com o nosso desafio goleza, o desafiante da vez é a BMW M3 GTR 2002 A verdadeira BMW do Need for Speed Monster Wanted Claro que está faltando um body kit nela aqui, mas esse aqui que é o carro Bom, ela está classe S1900 e é um track toy, a tabela dos track toys a gente não vai subir Porque a gente sabe que já tem outros carros de classe mais alta lá Mas com certeza já está aí na tela para vocês a tabela da classe S1900 Onde a gente tem aí na primeira posição a BMW M3 GTS 2010 com tempo de 9 minutos, 19 segundos, 209 milésimos Que também é um track toy, olha que interessante, será que a gente vai ter aí uma mudança novamente Na primeira posição? Bom, na segunda a gente tem um Audi RS4 com tempo de 9,20 Então intervalo aí de um segundo mais ou menos em relação ao primeiro da classe S1 E o segundo colocado da classe S1 também Bom, vamos para a pista e vamos ver como é que a M3 GTR vai se sair Já coloquei a minha pintura aqui, né? A famosa pintura aí da BMW aí do Monster Wanted Foi o primeiro Need for Speed que esse carro foi implementado aí e se tornou um ícone a partir disso Se eu não me engano ela aparece no Monster Wanted Ela aparece no Carbon E teve um outro Need for Speed, Monster Wanted, mais recente, né? Que eles fizeram, acho que era Monster Wanted mesmo o nome Que também tinha ela Não me lembro se em outros Need for Speed tinha Porque faz muito tempo mesmo que eu não jogo a franquia Need for Speed demais, né? Faz muito tempo mesmo que eu não jogo Não porque eu não goste, mas porque eu acho os preços que a franquia vem bastante abusivos Eu acho que a EA, sempre que ela lança um jogo, ela pega pesado aí no preço, né? Não, assim, não é que as outras não peguem Toda empresa quando lança o jogo bota o preço lá em cima Mas a EA demora mais tempo pra baixar o preço do que as outras Isso aí me atrapalha um pouco, né? É quase uma Valve, né? Que fica... Tem jogos que tem 5 anos da Valve Que até hoje você compra pelo mesmo preço do dia do lançamento, né? Mas não chega a tanto Mas é isso aí E o único jogo, né? Que eu acabo sempre fazendo questão de comprar no lançamento É o Forza, né, pessoal? A gente tem que ter prioridades E o Forza, com certeza, é a minha Então, o meu jogo do ano Eu coloco na cabeça o seguinte Eu só compro um jogo no dia do lançamento por ano E o jogo é o Forza Ano... Ano passado, né? 2019, não tivemos Forza Aí acabou que eu não mizei, então Com o jogo de lançamento Mas o meu objetivo é sempre esse É apenas pro Forza mesmo Que aí fica aquela bagatela lá Que aí a gente não tem nem dó A gente já compra a versão Ultimate Já fica tranquilo Sem nenhuma preocupação E vive feliz Bom, é... Eu sei, Mozap Eu gravei esse vídeo aqui junto com o... De ontem, né? Que vocês viram aí E eu sei que o Mozap tá bastante agitado Tá? Mas é porque... Início de ano Muitas coisas estão sendo organizadas aí E aí a gente fica um pouco... Apreensivo, tá? Hum... Tá bom de velocidade final Não tá ruim De dirigibilidade Tá boa Tá fixando bem No asfalto Eu acho que... O que tá vindo ali atrás Vai matar a gente É... Então Esse aqui fui eu, tá? Já aviso que fui eu aqui Porque... Né? Eu achei que o cara ia me matar Ah! Só porque eu falei Faltou um pouquinho de curva pra ela Só porque eu falei Faltou um pouquinho de curva pra ela Mas tá bom Tá valendo Cara, se ela fizer um tempo abaixo de 9h30 Eu já fico feliz Sendo pelo que eu tô sentindo Pelo que eu tô vendo aqui Se o tempo for abaixo de 9h30 Eu já fico feliz A anterior, né? Que a gente fez o vídeo ontem Tava... Realmente tava um pouquinho melhor, tá? Mais estável Mais aceleração Comportamento mais... Mais previsível Mas não que essa aqui seja ruim, tá? Daqui a pouco vocês vão achar que... Eu vou destruir no sonho de vocês aí Eu já falei mal do Toyota Supra Aí agora eu falo mal da BMW do Monster Wondert Daqui a pouco tu não vai achar que eu sou o cara do hate Mas não... Essa aqui eu curto também Eu jogava muito Monster Wondert com ela Eu lembro que quando eu consegui ela no Monster Wondert Porque é o seguinte Você começa com ela e depois te roubam ela Não é isso? É, se eu não me engano Eu acho que é isso que acontece Ou eu tô confundindo com o Carbon? Não sei É... Mas eu acho que o Monster Wondert é isso mesmo Você começa com ela e perde ela, né? E depois você tem que recuperar ela E no Carbon também é a mesma coisa É... Ela acabou sendo o carro objetivo do jogo, né? Eu acho que é isso mesmo Então, aí o que que acontece? Quando eu peguei ela Eu lembro que eu fiquei quase que um mês Jogando só com ela, cara Rodando no mapa só com ela Fazia tudo com ela Não queria saber de outro carro mais, não Curtia demais ela Sei que várias pessoas também tiveram o mesmo pensamento que eu, né? Fizeram a mesma coisa que eu fiz Acabou que ela se tornou um símbolo do Monster Wondert Vamos ver agora o Top Speed dela, né? Vamos ver se ela pega o Top Speed dela aqui Hum... Tá baixo, hein? Top Speed dela tá baixo Top Speed dela tá baixo Top Speed Speed dela tá bem baixo Vamos seguindo Caraca É... É... Eu continuo com o meu pensamento Abaixo de 9,30 eu tô feliz Não é só pelo que ela representa Só pelo ícone que ela é Se ela fizer o tempo abaixo de 9,30 Eu já fico muito feliz com ela Já compensa bastante Os carros da classe S1 são os carros que a gente mais tem, né? Eu fico indignado com a quantidade de carro Que tunado assim, dentro dos nossos parâmetros Não fosse alcançar uma classe S1 A classe... Claro que com certeza deve ser a classe do jogo, né? A classe de corrida que o jogo considera como a principal Então pode até ser por isso também Que a gente consiga atingir assim tão fácil esses parâmetros, né? E não pensem que eu esqueci, tá, pessoal? Eu vou fazer o vídeo tunando a BMW lá A 2008 Deixar ela top E vou fazer um vídeo tunando a Lamborghini Huracan também Deixando ela bem top pra vocês E vou fazer também o vídeo ensinando como é que eu fiz dinheiro no Fozer no início, né? Vou ensinar pra vocês como é que eu fiz Novamente, né? Eu ressalto que se você for VIP no jogo Fica bem mais fácil Tudo que você faz, você ganha um dobro Isso aí facilita muito as coisas Não é pouco É muito mesmo E claro que o que eu vou mostrar não é a única estratégia, né? Não é a única forma de se fazer dinheiro no jogo Existem outras formas de se fazer também E a forma que eu vou mostrar ela não é a única Ela é uma das Mas ela não chega a ser a única Será que ela vai fazer abaixo dos 9,30? Que não tô querendo Já pensou se ela me surpreende e pega o top 1? E eu aqui só achando que ela vai conseguir só Abaixo dos 9,30? É uma possibilidade, hein? Se eu não me engano, a M3 lá, 2010 Ela não fez... Ela não pegava mais de 340? Eu acho que ela pegava quase... Ela chegava perto dos 340, mas não pegava mais de 340 Tá quase certeza disso Aí vai que essa aqui também, né? Ó como é que ela fez essa curva bonitinha Fiz uma curva ali bem top É, essa curva ali já não foi tão top, né? Ali já não foi tão top Vou ver como é que ela vai fazer essa aqui Hum, interessante, hein? Interessante Hum, bem interessante o tempo dela E pra onde é que a gente tá, hein? Não sei É... É, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, agora é hora da verdade Eu acho que vai ficar bem perto Mas não vai bater Não bateu Não bateu, mas ficou bem perto A segunda posição, ela sumiu 9,19,718 A segunda posição, ela sumiu Então temos aí nosso novo segundo colocado na classe S1-900 Caramba, hein? Surpreendeu bem aí a M3-GTR, hein? Bom, então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like que ajuda a gente demais Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!